Você foi chamado, és o escolhido, você vai ser mais usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te mandando. Deus não dá a cor, que tu não suportes, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, em nove montanhas, Deus faz mais que isso, para te ajudar. As vezes o bar, é muito amassado, para fazer o vaso, como ele quer. Faça tudo isso, seca as boas novas. Quem tem o meu vale, vai se adivinhar. Esse é o nosso Deus, em um universo, nada é impossível. Para o nosso Deus, tudo Ele faz. Deus não dá a cor, que tu não suportes, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, em nove montanhas, Deus faz mais que isso, para te ajudar. As vezes o bar, às vezes o bar, é muito amassado, para fazer o vaso, como ele quer. Deus agita o mar, não dá a cor, que tu não suportes, Deus faz mais que isso, para te ajudar. Deus agita, Deus agita o meu vale, vai se adivinhar. Esse é o nosso Deus Bem do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo Ele faz Aleluia Tudo Ele faz Aleluia, mulher de ser Não é difícil Não beba do drogado Juntado lá na sarjeta Fazer trazimento em Cristo Aleluia Aleluia E o que você está esperando? Derramar a tua alma Cargar o teu coração Na presença do Senhor E entregar toda a tua vida a Ele O que você está esperando? Para buscar aqueles que estão lá fora necessitando O favor de Deus em suas vidas Nessa maravilhosa luz Aqueles que estão em trevas Traga para Cristo E é que você está esperando E é que você está esperando Obrigado.